No capítulo de hoje, Pedro dá diversos conselhos. Alguns são os seguintes. Não deixemos de praticar a caridade. Lembremos que Cristo é o fundamento da igreja. Devemos nos abster dos desejos carnais. Devemos obedecer às autoridades estabelecidas. O apóstolo Pedro nos lembra que os cristãos são pedras vivas, sacerdócio real, povo escolhido por Deus. E também somos peregrinos nesta terra. Isso deveria nos encher de gratidão, mas também deveria nos dar a dimensão clara de nossa responsabilidade como filhos e filhas de Deus. Por outro lado, Cristo é o fundamento vivo, a pedra angular, o escolhido, o nosso juiz e a nossa luz. Pedro exalta a Cristo e afirma que o Senhor Jesus é o Salvador que morreu na cruz do Calvário para curar as nossas feridas com as suas feridas e para que o aceitássemos como o nosso pastor. Agora, pensemos no seguinte, porque Cristo é o nosso Salvador, nós somos seus representantes. Porque Ele nos trata com bondade, nós respeitamos todas as pessoas. Porque Ele é a pedra angular do tempo de nossa vida, nós vivemos por Ele e para Ele. Sim, amigos, Cristo faz toda a diferença em nossa vida. E esse pensamento acompanha você no dia de hoje. Bênçãos de Deus para você e a sua família. Bênçãos de Deus para você e a sua família.